Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou listar alguns livros que podem servir de presente para o dia dos namorados. Nessa lista eu vou citar apenas livros de romance ou que envolvem algum tipo de romance, mas é lógico que isso vai variar muito de acordo com o gosto da pessoa. Eu peguei livros de romance porque dia dos namorados é aquela coisa fofa, todo mundo feliz e tal. Mas aqui no canal tem outras listas de livros de suspense, de suspense policial, de terror, de livros LGBT, enfim. Tem várias coisas por aqui, só você dar uma ofuscada. E todos esses outros livros que eu já comentei aqui no canal também servem como presente do dia dos namorados caso o seu namorado ou namorada goste de livros desse determinado estilo. Então só para dar esse pequeno aviso aqui, porque nesse vídeo aqui literalmente eu vou citar apenas livros de romance, mas são vários tipos de romance diferentes. E para adiantar aquele aviso que eu sempre dou no final, se você ainda não é inscrito, se inscreveu aqui embaixo, por favor. Então deixe o seu joinha e comenta outros livros de romance ou outros livros que você possa dar de presente dos namorados aqui embaixo também. O primeiro livro que eu dei para indicar é um livro de crônicas que foi inspirado na vida do autor. Então é uma coisa bem realista e, sério, é do tipo de livro para chorar. Então se esse for o objetivo, vai nesse aqui. O livro se chama Traga o Seu Amor de Volta Sem Pedir Nada em Troca, do Iki Carvalho. A maioria das histórias são bem curtinhas e, como eu falei, são coisas que aconteceram na vida do autor. E é muito tocante, porque ao mesmo tempo que é muito distante da nossa vida, porque é na vida de outra pessoa, também é muito próximo, porque a gente consegue se identificar e fala sobre vários tipos de amores diferentes. Então isso é bem legal. Se você também quiser presentear com um livro que também vai dar uma leve choradinha, que também seja uma história mais triste, você pode ir com Tudo e Todas as Coisas, da Nicola Wann, que eu adorei esse livro. E todo mundo diz que o segundo livro dela, o... O Sol Também é uma Estrela, dizem que ele também é muito bom, mas ainda não li esse, então não posso recomendar. Esse livro fala sobre uma menina que não tem muita imunidade, então ela não pode sair de casa, porque qualquer gripezinha vai matar a menina. Então ela fica ali presa, só que ela acaba o quê? Se apaixonando pelo vizinho novo. E aí o que ela faz? Quer sair de casa. Pra quê? Pra morrer. Mas enfim, aí você vai ter que ler o livro pra você entender o que tá acontecendo aqui. Mas é muito legal porque fala sobre esses amores proibidos e tudo mais, então se você... Se a pessoa que você quiser dar o presente e gosta disso, vai ler isso aqui. Também nessa fase juvenil aí, falando sobre amores e coisas bem fofinhas, temos Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, do Benjamin Alire Sainz. Eu acho que... Eu nunca pronunciei o nome dele certo, eu acho. Esse livro aqui fala sobre o Aristóteles e sobre o Dante, que são dois menininhos ali, eles são meio numa fase adolescente, e eles descobrem que eles são muito amigos e que, na verdade, eles querem ser mais do que amigos, se você me entende. Então, é muito legal, é muito fofo. O livro se passa durante um ano inteiro da vida deles e mostra eles mudando muito. Porque, cara, a gente muda muito em um ano e a gente não percebe disso, porque a gente, de fato, não tá registrando isso numa forma de livro. E é muito legal porque quando você termina o livro, você percebe que esses personagens que terminaram são completamente diferentes do que estavam lá no início. e o romance deles, o relacionamento deles, de uma forma geral, vai sendo muito bem trabalhado pelo Benjamin. Ele é um ator incrível e que vai ter uma sequência em breve. Não sabemos quando o Benjamin tá trabalhando nisso aí e nunca divulgou mais nada. Agora, indo pra uma fase mais jovem e adulto, se o seu romance ali já for uma coisa um pouco mais juvenil, não for mais tão adolescente, você pode ir com Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Os personagens desse livro já passaram ali do ensino médio, estão naquela fase de faço faculdade, não faço faculdade, o que eu quero do meu futuro. Eu gostei muito desse contexto que acontece a história, porque a maioria dos livros que eu já li, que se passam depois da escola, todo mundo já sabe o que vai fazer, todo mundo já tá super decidido, uma carreira bem sucedida. E aí você descobre que no mundo real, né, quando de fato acontece com você, você descobre que não é assim que acontece as coisas. O romance desse livro aqui acontece entre o Arthur e o Jonas, que são dois meninos ali que também estão passando por essa fase, assim, meio conturbada da vida. E é um livro muito legal, eu amo muito esse livro. E o pequeno spoiler aqui é que se você ainda não leu ou esse livro, ou o primeiro livro do Vitor Martins, que é o 15 Dias, fique ligado lá no Instagram do Estante Quadrada, no dia 12, que alguma coisa vai acontecer por lá, então já tinha avisado. Se você realmente quiser presentear a pessoa com um livro mais adulto, se você me entende, um livro mais 18, temos ele Quando o Ryan Conheceu o James, que é um livro muito legal, eu gostei muito particularmente. O livro fala sobre o Ryan e sobre o James, quando eles eram adolescentes ali, eles eram muito amigos, só que quando eles cresceram, eles se distanciaram e eles estão nessa fase ali da iniciação da vida adulta. Eles vão disputar uma partida ali próximo, no mesmo campeonato, então eles vão se reencontrar. E aí o livro parte desse princípio aí, em que eles vão se reencontrar e eles vão tentar reatar essa amizade deles e, enfim, vão tentar seguir uma vida juntos, só que, né, eles vão ter coisas mais íntimas do que só serem amigos. Se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro e, com certeza, tem post lá no site. Se você quiser saber um pouco mais, só vem aqui na descrição. E, por último, mas não menos importante, porque esse daqui foi uma das minhas leituras mais recentes e, tipo, eu adorei esse livro, é o livro Namorada Podre de Rica, para caso você queira presentear o seu amor, com um livro de uma outra realidade muito distante, provavelmente, porque, assim, eu acredito que ninguém que assiste o meu canal seja um asiático bilionário. Na verdade, esse daqui é a sequência do livro Asiáticos Podres de Rico, que teve até um filme no ano passado, que é um filme maravilhoso. Eu adorei mais ainda o segundo, porque o autor, ele não se preocupou tanto em explicar todos os conceitos bilionários e como as coisas funcionam, porque ele já fez isso no primeiro, então aqui ele só se aprofunda na história e é muito legal. A história do primeiro livro é sobre a Rachel, que ela tá namorando o Nick, e ela não sabe muito sobre a família dele, porque ele é de Singapura, mas ele tá morando em Nova York, e eles só se aceitaram e aí o Nick convida a Rachel pra conhecer a família dele e quando ela chega no avião, ela descobre que o menino é, tipo, o bilionário, o cara mais rico de Singapura, e aí ela já fica meio chocada e quando ela chega lá, tipo, a família dele quer que ele se separe dela, porque ela é pobre e, né, ele deveria se casar com outro bilionário pra, né, seguir a linhagem de pessoas ricas. Mas ele não se importa, então ele continua seguindo relacionamento com ela, e o primeiro livro é mais ou menos isso, do embate dele continuar ou não namorando ela, e o segundo livro já é o desenrolar desse embate que rolou ali. Então, muito bom também. E esse segundo livro não foca tanto no Rachel e no Nick, foca mais em outras pessoas também, então é uma coisa bem mais espalhada. E é um desses romances que é muito mais engraçadinhos. Os outros livros não são tão comédia, mas esse daqui é literalmente um livro que você vai rir, você vai, tipo, realmente se sentir feliz lendo esse livro, mesmo sendo uma realidade bizarramente distante da nossa. Esses aqui foram os livros que eu tinha para comentar com vocês. Se você já leu algum deles, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você quiser comprar algum desses livros aqui na descrição, vai estar o link pra você comprar lá na Amazon, que você vai estar ajudando o canal a continuar crescendo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!